Música Juntos Aqui hoje na rádio virtual do Daniel Assal, eu... Felipe Mixta O cara que tá sem camisa sempre E não é o oilman O cara, ele tem uma fama muito boa Aquele cara que namora hoje E termina... Hoje O cara bonito O cara masculino O cara que dança pra caraca Manu, por favor Fala, meu pessoal Você é muito fumeleano, né, cara? É uma pista Sacou? Manu, é o seguinte A gente convidou você aqui porque a gente quer saber um pouco mais de você O que você tem pra dizer pra gente? Você que é um cara que a gente sabe que já tentou namorar umas 786 vezes Cara, é complicado, né, esse negócio de namoro, namoro, namorar Mulherada hoje não quer andar com nada É uma pista Você, eu não O que dizer de um cara que vai pra praia e antes de ir pra praia ter vindo com a namorada? É uma pista E não é carnaval É um boco dele Manu e as manoletes O cara pega tanta gente, cara O cara é tão cachorro Que deveria ser tão cachorro aqui agora Mas eu quero que você olhe pra aquelas câmeras lá e diga O que a menina tem que ter pra você ficar com ela? Perna grossa, bunda grande, silicone Queixo quadrado, cocó grande, pelo no peito Não sei Todo isso daí que... Que ela me banque? Que... Cara, e esse cara fez vídeo comigo, cara Às vezes você até pode levar aí num barzinho meio bocado, né? Pra todos saberem que você tá saindo com alguém Gasta quinzão com ela Depois da meia-noite do filme, eu acho que não era pra dar uma volta no shopping Não, mas... A meia-noite não tem ninguém no shopping Por isso Você Mané Esse cara aqui é um verdadeiro Fábio Júnior, cara O cara, tipo... Cuidado, você, ó Tua mãe, ó Não apresente para o Manu Gosta de tiazão, né? Produção Tipo, esse não é esse, tá? É que o filhinho mais próximo que eu sei que era, tipo... O que ela não pode fazer? Porque todas que você tá pegando aí tá difícil O que ela não pode fazer? Pedir teu celular Jamais Jamais Já Menina, não peça o celular para o Manu E-mail, nem pensar Recado no Facebook? Hummm Queim maçã de cara O mundo é melhor Do que isso? As crianças sofrem muito, né? A mesma coisa que elas fazem com a gente, tem que fazer com elas Não dá uma bunda É uma p*** Manu Diga O que que tá pegando? Hoje não peguei nada Só trabalhei Mas semana passada PÁ Sapecada Vai, eu sou o Manu 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 Qual que é a parada? Parada hoje é... O que que eu tô pegando? Tô pegando morena, loira, ruiva, japa Peguei um traveco É uma p*** Ah, nem porra, cara Manu Manu Eu achei que ia me sacanhar, mas eu tô sem palavras, já Galera, eu só quero saber de beber Só quero saber... Beber ao mínimo Beber ao mínimo Na minha época Há muitos anos Há muitos anos Há muitos anos Porra, eu tenho... Cara Eu sou do tempo Do Lego Eu sei fazer umas meninas Tá vendo? O exemplo Vivo Esse aqui é o exemplo Eu vou fazer mais... Mas elas... Mas elas querem isso também Você acha que elas tão preocupadas se eu vou ligar outro dia pra elas ou não? Porra que não Aproveitar ali e tal... Pro aplicada... As coisas são assim mesmo? Não todas Mas... Eu ainda estou à procura de especial Quem será? Você? Especial pra ele? Ou você? Olha... Sapecada... Quantas vezes você me falou essa semana? Essa semana Essa semana? Desde ontem... Não foi, mano A primeira semana foi mais tranquilo Mas semana passada... PÁ! Foi isso Levantou a mão Posso? Posso? Vai passar o microfone pra lá, por favor Vamos lá Qual que é a pergunta? Boa tarde Meu nome é Janete Ando de patinete Faço boquete Mas armátima é no MET É... Eu queria saber... É... Qual o tamanho da... Sua generosidade? Na verdade isso eu não falo Eu só mostro Cara, fico impressionado porque tem gente que se queima e... Tem o Manu Manoel 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 Ele acha que tem mel Ele não foi no céu E um lobo mau Tem medo do Manoel 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 E virava o seu vilão Manoel 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 Panu Manoel 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 E aí moçava, gostou do vídeo? Então se inscreva aqui em cima e curta aqui embaixo Vamos divulgar mais no nosso canal Um beijo